E é pacalolo sempre de bem com a vida, por quê? Porque tem sempre modelos jovens, confecção masculina, feminina e infantil e você vem e você encontra aquilo que tá na moda, aquilo que você gosta e sempre tem uma coisinha que eu tenho certeza que vai cair muito bem no seu corpo Essa semana não é uma promoção pra aproveitar os finazinhos aí de semana as férias que tá aí, né? Que tá terminando também, né Ed? Tem promoção aqui nos maiôs e nos biquinis Biquinis a partir de quanto, Ed? A partir de R$10,00 Olha, esse aqui é R$10,00? Esse R$10,00 A partir de R$10,00 você leva a biquini aí pra aproveitar esse finalzinho de férias Fora isso você encontra a maiô também que tem muita variedade, tá na promoção Tudo aqui tá na grande promoção Deu a louca aqui na pacalolo e eles resolveram detonar nos preços em tudo A canga, a canga ela é pintada à mão, olha só, tá? Feita à mão você vai pagar somente R$6,00 Olha, R$6,00 somente a canga e toda essa variedade, todas essas estampas aí pra você vir e levar aquela que fica menosinha aí pra você Agora vem pra cá que tem bermuda também Olha, essa bermuda aqui Tem estampadinha, tem assim lisa Você vai pagar somente R$9,90 Tem tanto pra júnior, tanto infantil como adulto também, né? E o que aconteceu com essa semana que vocês resolveram liquidar tudo, hein? Deu a louca aí no patrão? Tem bastante coisa em estoque, né? E é pra acabar esse verão que tá parado E é pra acabar mesmo, porque olha, o preço tá legal Agora vamos fechar por aqui pra você ter ideia de tamanho aqui da pacalolo A gente tá na fábrica e a promoção deles vai até sexta-feira Eles estão de segunda a sexta das 9h30 às 17h30 Sábado das 9h às 14h, é isso? Isso Domingo não abre, né? Domingo não Bom, aqui na fábrica é na Moca, na rua Clark, número 78 É uma travessinha da Rua dos Trilhos Você encontra também no centro da cidade, na rua Marconi, número 76 Encontra na Avenida das Nações Unidas, 22.540 Loja A219 no SP Marketing Encontra também agora lá no litoral, na Praia Grande, né? Na Praia Grande, na Praia Silva Olha, legal E o telefone? O telefone daqui é 291-6677 Olha, 291-6677 A gente volta já já com mais promoção É pacalolo